Obrigado, Trindadejard, da comunidade do povo brasileiro. Foi difícil, né? A gente sabia que ia ser uma partilha dura, que conseguimos abrir uma vantagem até o quarto tempo, de quatro gols. A gente não conseguiu escapar. A gente ficou correndo muito atrás deles. O jogo, a gente não conseguiu abrir igual a gente queria jogar, por N razões. Não foi o dia. Foi quase. Eu acho que a gente já, a partir do jogo passado, a gente já começou a andar mais rápido. O Aloysio ficou mais plantado, o Willian começou a girar mais. O Ziza melhorou muito. O Ziza, esse menino, cresceu muito. Eu acho que ainda falta agilidade pra mim, um pouco de posicionamento, mas eu achei que o time andou melhor. E aí o time andando mais rápido, a gente aproveita melhor a nossa tropa. E acho que em jogo a jogo a gente vem conseguindo pôr ritmo, né? Jogar um pouco mais rápido. E acho que evoluiu muito e conseguimos chegar aí e ganhar. O time não andou igual o jogo passado, onde a gente conseguiu sobressair mais. Por outro lado, o time do São José sempre é duro, né? Era tido talvez como o time favorito aí. Então, foi um jogo equilibrado. Tivemos chance real aí de ganhar no final. Foi por um gol nos últimos 30 segundos. Faz parte. E no quarto e no quinto tempo nós demos uma descontrolada, uma bobeada de marcação e começou a sobrar. Eles começaram também a parar o jogo. Os juízes não estavam pitando nada e essas paradas não estavam. E eles começaram a empurrar e fizemos algumas faltas e eles conseguiram chegar. Vocês tiveram um adversário que valorizou muito esse título de vocês. Não, eles foram ótimos. O jogo estava para os dois, super difícil. Eles poderiam ter ganho, né? Cresceram no momento certo da partida. Então, é isso. É uma satisfação enorme chegar numa final de uma Copa de Ouro. É a primeira vez que a gente chega. Meu time é um time novo. A gente está começando. A minha organização tem aí dois, três anos. Então, para mim, chegar aqui já é uma vitória no meio de equipes tão tradicionais. Triste de perder, mas feliz com o resultado como um todo. Cara, é muito tenso. A gente quase perde o jogo. A gente ganha de quatro. Muito apertado. Ainda trono lá no meio, perco o ar. Depois tem a alegria de fazer esse gol aqui com o Willian e passa a bola, cara. Nossa, que animal. A gente teve a cabeça boa, pegamos a bola no trono e metemos um gol já em seguida. E aí já ficou ruim para eles, porque faltava 40 segundos. Aí só administramos o jogo e ganhamos. É mais especial ganhar a Copa Ouro com o São José? Porra, ganhar é bom. Ganhar a Copa Ouro é bom demais. Ganhar a Copa Ouro com o São José é melhor ainda, né? Cara, eu não consegui dormir. Vim a mil para cá com vontade de jogar, com vontade de ganhar. Aqui no passado eu peguei vice. Então foi bom. Agora... Cara, você é muito bom. Agora você é campeão, né? Nossa, agora sim, cara. Você passa a ser um dos recordistas agora de títulos. O que tem de especial nessa relação aí, Willian, com a Copa Ouro? Ah, olha aí. Não precisa nem eu falar, né? Dá uma olhada. Estrutura. Olha a festa que é, né? A mídia que tá aí. Motiva. Televisão. Pô, motiva muito. Todo mundo, né? Você vê que todo mundo quer ganhar a Copa de Ouro. E... E disparado é o melhor torneio do Brasil do ano, entendeu? Organização, tudo. Até o Zé Eduardo, meu patrão, parabéns. E graças a Deus eu tive a oportunidade de ganhar três vezes. Tirei campeão. Consecutivo. Consecutivo, é isso aí. E vambora. Agora... Pra parar, vamos curtir a festa e rumo ao 26. Parabéns. Obrigado, valeu. Itajaros, a comunidade do Polo Brasileiro. É nóis! 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 De todas as pessoas, todos os meus amigos que me ajudam, que me incentivam, que me falam o que eu errei, que me corrigem, que me ensinam alguma coisa nova, dão umas dicas. Isso ajuda demais. Todo o molecado, o Paris, os zancarias, os de toda essa molecada que tem, ajuda demais pra melhorar essas coisas. Ajuda demais, demais mesmo. Parabéns de novo. Obrigado, Drie. Valeu, Itajaros! Palmas pra nossa equipe campeã, São José Copa Ouro, Altipalo 2015. Palmas pra nossa equipe campeã, São José Copa Ouro, Altipalo 2015.